Oi pessoal, choveu a noite toda aqui, o Antônio está ali, tem algumas orquídeas aqui, pegaram chuva. Aquela orquídea que eu achei na rua, que ela estava com brotinho, eu acabei colocando ela aqui nesse toquinho de chips de coco, ela está levando chuva aqui, já está até grandinho, brotinho, daí eu vou ver como é que ela se sai. As meninas estão aqui tomando banho, daqui a pouco a chuva já vem de volta. Tem mamão ali, espaço bem grande, ali é o pé de libão, lá tem banana. Aqui tem tomatinho. A rosa está aqui, levou chuva, já até está melhorzinha, tadinha. Ela vai ficar bem nesse vaso. Olha que linda essa planta. Essa lambaia. Daqui a pouco eu vou colocá-la na chuva, para ela pegar uma chuvinha. O tempo está bem escuro, daqui a pouco já vai vir chuva. Olha o vento. E aí E aí Obrigado.